O que é que se pratica no campo de futebol, com bola de futebol? Mas não é futebol, é o crossfoot. O crossfoot nada mais é que uma mistura de treino de futebol com o funcional. É a praticidade física com a paixão do brasileiro, que é o futebol. Tentando gerar aulas dinâmicas, aulas diferentes, aulas que geram potencial de queima calórica. A modalidade surgiu em São Paulo e já existe em Goiânia. Alguns exercícios são muito parecidos com o treinamento de um jogador de futebol profissional. Outros são funcionais, só que executados dentro de um campo. Raquel fez musculação durante dois anos, agora decidiu praticar o novo esporte. É uma atividade que você não enjoa, porque cada dia é um treino diferente. Então, assim, na academia acaba que ficam aqueles movimentos repetidos ali todos os dias. Uma aula dura 45 minutos e todo esse suor não é exagero. Nesse período, se queima entre 600 e 800 calorias. Que esse aluno finalize a aula exausto, que finalize a aula satisfeito. Não, aqui eu consegui chegar na aula, consegui fazer todos os exercícios e sair satisfeito com a proposta de treinamento colocada. Taísa é advogada e tem uma rotina pesada de trabalho. Como não dá para ficar parada, decidiu se matricular no crossfit. É um exercício que traz um pouco da paixão nacional para o nosso dia a dia, para a gente desmistificar mesmo. Que o futebol não é só coisa para homem, não é só coisa para jovem, para só pessoas que têm condicionamento físico. Vocês se lembram do Mahatma Gandhi, jogador que durante seis anos foi atleta profissional do Atlético Goianiense? Aos 25 anos, ele abandonou o futebol profissional e agora decidiu investir e praticar o crossfit. Infelizmente, não deu para continuar jogando futebol, mas eu quero isso para o resto da minha vida, continuar nessa área do esporte, que é o que eu amo. Obrigado, né?